Não! Uh! Meu Deus, que louco! Ó, na moral, eu nunca joguei um jogo que eu era um neguinho tão bonito e ao mesmo tempo tão foda, mano. Esse jogo é louco demais, véi! Pega essa, mulher! Uh! Fala, galera! Ziegfeld aqui na área. Hoje trazendo mais um game aí pra vocês. E dessa vez não é um game mobile, mas sim um game realmente muito bom. Inspirado no nosso grande Grandchase, galera. Exatamente esse game aqui é pra PC, feito pela própria empresa Kog. E ele, mano, desenrola de um jeito que vocês vão ter noção, que é muito top. E é por isso que eu trouxe aqui na nossa indicação da quinta-feira do Zieg! Me indica! KurtzPell, galera! Bring of Chaos. Um jogo inspirado, né? E, até então, que vive no mesmo mundo ali, que roda, né? No mesmo mundo de Grandchase. Galera, o Grandchase clássico até então, né? Então, vamos iniciar aqui, que é a primeira vez minha jogando. Finalmente! A terra de Asteria A terra de Asteria vai enfrentar o ato de uma annihidade de os poderes que trouxeram chaos ao mundo. Naquela dia, o Senhor, sentado por Bel, vai descendo do céu e dar uma última esperança sobre a terra devastada. Quando a pessoas que se juntam com o Senhor, O país terá uma paz eternidade. Todos chamam essa proposta o Miracle de Bel. Todos, olhe para! Pai! Vá, levamos nosso filho e corra! Você é o único que está secretamente em ligue com Kurtzbell? Ele é o único! Ele é um seguidor de Kurtzbell! O que é o caos do mundo? FUNISH THE HERETA! FUNISH THE HERETA! Não sei o que você está falando! Não, por favor! Como você pode pedir para sua vida? Você é o apostate! Não, por favor não! Não, por favor! Purify esse lugar. Isso... isso é para mim. Você deve tomar o filho e viver por meu nome. Por favor, não diga isso. Meu filho, nunca esqueça o que eu estou a dizer. Por favor, não esqueça o que eu estou a dizer. Sear essa casa! Este mundo é construído por mentes. Todos devem aprender a verdade. Por favor, não esqueça isso. Seja saudável, meu filho. Não, não... Não, não pode ser longe! Não, não esqueça o que você está a dizer. Não, não esqueça o que você está a dizer. Não, não esqueça o que você está a dizer. Não esqueça o que você está a dizer. Este lado, eu vejo o heretic. Nós temos ele! Nós temos ele! Onde estão os outros? Eu... Eu não sei, senhor. Eu vou perguntar você uma vez. Onde estão os outros? Batalha, formação! Latracio! Dear Lord, please show us mercy! Nós eliminamos o heritê com a morte! Parece que nós estávamos muito tarde. Foi a nossa única esperança. Acho que nossos planos devem mudar agora. Eu senti que minha karma ressonar desde que eu cheguei aqui. Acho que pode ser um signo de que um curte-spele foi nascido perto de lá. Se um curte-spele foi nascido, então é o destino que um dia nos reuniremos em tempo. Vamos lá! Nossa nova esperança! Mano, quando um jogo começa com uma cutscene de anime top dessas, você sabe que vai ser um game top, velho. Que da hora! Galera, como você costuma ver um objeto? Árvore em vez de floresta, você olha para os detalhes e se foca no presente. Floresta em vez de árvore. Você olha para a situação geral e se planeja para o futuro. Você olha para os detalhes e se foca no presente ou você olha para a situação geral e se planeja para o futuro? Como que eu sou? Normalmente eu me foco no presente, né? Mas eu vou colocar esse daqui. Vai, vamos lá! R O que você costuma seguir quando faz uma decisão? Lógica ou emocional? Ah, mano, isso aqui não é... Eu não sei para que servem essas perguntas. Mas é mó difícil, cara. Não dá para falar que eu faço mais lógico ou mais emocional. As pessoas são mais importantes do que a missão? A missão é mais importante do que as pessoas. Eu, com certeza, fico nesse aqui, mano. Uma hora depois... Nós recomendamos o tipo herói para você. Que da hora, mano! Olha que louco, galera. O meu jeito, né, me levou a ser um herói. Glória a Deus. E é isso que eu vou ser. Eu vou ser herói. Não vou ser nada do que está aqui. Eu posso escolher. E eu vou ser herói porque é onde eu fiz minhas perguntas. Isso aí, eu sou herói. Nossa, mas eu não sou uma heroína assim. Galera, criação de personagem aqui é bem legal. Let us... Let us... Let us... Chega! Olha que legal. Você coloca a alta, a voz muda. Time for a real battle. Média e... Let us begin. Dá para fazer até uma criancinha, né? Let us begin. É legal também com o homem, né? Olha o homem. Let us begin. E... Let us begin. Muito da hora, cara. Eu vou ficar grande. Não o mais alto do mundo aqui assim, ó. Beleza. E aqui a gente coloca... A raça, né, galera? Por enquanto só tem humano, mas provavelmente tem a outras, né? Olha que da hora o gráfico. Corpo. Então aqui a gente tem mais espesso para deixar gordinho, magro e musculoso. Então eu vou deixar exatamente eu, né? Bem musculoso, um pouco magro. Não, mentira. Eu sou... Aqui no meio não é. Então é mais para magro e um pouquinho musculoso, mano. Tá bom. Estilo do corpo. Yang, Yang. Forte, fraco? Vamos ver, ó. Aqui dá para deixar mais forte, fraco. Mais não sei o que. Mano. Nossa. O rosto. Tem poucos tipos de olhos, né? Olha que da hora. Sobrancelha. Pupila. Nossa, o jeito da pupila. Mano. Cor dos olhos. Vou colocar bem escuro. A gente vem aqui na pele. Ah, que da hora. Dá para deixar neguinho, mano. Aê, agora sim. Agora eu gostei. Características do rosto. Aí dá para colocar um monte de coisinha, né, galera? Cabelo. Então a primeira é a cor, né? Vou deixar pretão. Olha que da hora esse game, velho. Frontal. Então aqui tem o estilo da frente primeiro, né? Duas horas depois. Nossa, mano. Olha o meu shark. Que da hora, velho. Parece um indião, mano. Muito louco. E aqui nas características nós temos aqui, ó. Tamanho do busto. Então, tipo, para mulher e para homem, tudo, né? Muda, mas para mulher vocês já estão ligados, né? R próximo. Selecione seu karma. Você também pode obter karma que você não escolheu ao completar missões épicas. Espada de talha. Destruidor. Dança do vento. Executor. Aqui, galera. Vamos clicar aqui, ó. Aqui é no caso a classe, né? Que a gente pode escolher. Pô, mas não tem ainda as classes que eu queria? Eu queria lutar com o Soqueira, mano. Então aqui está falando que eu posso, né, ainda escolher a classe com missão épica. Eu quero lutar com o Soqueira. Então tem o arqueiro. Parece apelão. E tem a espada. Pô. Nossa, que chapado, mano. Vou lutar com a espada, certeza. Não, eu vou escolher o arco, galera. Eu nunca jogo arco. Vamos. Olha aí que da hora. Caraca, mano. Eu gostei pra caramba do personagem. Mas é muito cabelo, né? Selecione o teu item. Então aqui eu posso escolher alguns tipos de item. Onde vai ficar, ó. Na mão. No braço. Eu vou pôr esse aqui, porque esse aqui é onde eu curto. Qual o nome do seu personagem? Ziegfield. O arqueiro, mano. Pela primeira vez eu estou começando como um arqueiro em algum game. Só porque eu quero depois dar porrada, mano. Tem várias classes, tá, galera? Mas aqui eu acho que só dá pra começar com essas duas, né? Enfim. Nossa, que da hora, galera. Eu curti demais os gráficos, o jeito, mano. Muito louco. Então, andar com o WSD, pula com espaço, esquiva no shift e movimenta a câmera com o mouse. Beleza. Vamos lá. Galera, se o jogo estiver meio travando qualquer outra coisa aí é porque o meu PC ainda não chegou novo, tá? Mas olha a movimentação desse game. Que top, cara. Eu gostei demais do jeito que o personagem se movimenta e tal. E eu nem falei muito sobre o game, né? O Kurt Spell, ele é realmente parecido com o Grand Chase. Do mesmo estilo, né, galera? Ele é um MMO, mas não é de mundo aberto. É meio instanciado ali até então, né? Ó, ataque básico e ataque especial. Vamos lá. Nossa, muito chapado. E assim você vai poder... Ó! Ai, meu Deus. Sistema de break. Sei lá o que é isso. Mas eu acabei de esquivar aqui. Olha que louco, galera. Nossa, muito da hora, velho. Deixa eu ver. Ah, eu tenho tipo um ataque especial aqui que eu seguro e... Pou! Da hora. Ah, cansei, cara. Vigor e mana. E, R e F, tá? Olha, galera. Se você ficar, tipo, atirando, batendo demais, você cansa. Ó, meu vigor tá ali embaixo, né? Tô cansado de novo. Vou ficar correndo pra recuperar. Deixa eu ver. Eu tenho aqui a habilidade do... Q. Que eu acho que é especial. Não veio ainda. E. Ah, eu seleciono e solto. Caraca, da hora, velho. R. R. F. Essa habilidade faz... Ah, eu abaixo pra ficar atirando um super tiro. Que louco. E o Shift faz a parada e o Tab eu trocaria de estilo de batalha, né? O espaço pula, né? Olha, ainda dá dobo pulo, mano. E dá pra... Não, olha isso, galera. Esse jogo tem uma jogabilidade incrível. Muito da hora, velho. Olha aí. Então, como eu tava dizendo, ele é um MMO, é claro, né? Mas é aquele estilo que você vai passando de fase, completando missões, né? Junto um grupo de amigo, entra em grupo, olha. Jogar em grupo, você precisa criar uma partida ou partidas de grupo e entrar na partida pra jogar com outros jogadores. Então, ele é o mesmo estilo do Grand Chase de PC, só que com essa jogabilidade. E é claro, né, galera? Todo esse gráfico e tudo, mano. Tô curtindo demais esse game. Kurt Spell. Nossa senhora, eu não acredito, não. Mano, a minazinha já tá pagando um pau pra mim, velho. Não acredito. Pela primeira vez uma mina de anime gosta de mim, eu não acredito, galera. Eu sou o personagem principal da história. E o mais louco é que pela primeira vez na vida... O personagem principal é um neguinho, maluco! Na moral, esse Kurt Spell tá muito top, velho. Vamos lá. Eu tenho uma missão épica disponível pra seguir o ícone no mapa. Que ícone no mapa? Ali, né? Na verdade, aqui a gente tem... Enter, chat, F, trocar de canal. Então, ele tem vários canais, tá, galera? O canal individual que eu tô e tem canal pra jogar com a galera. O pessoal tá falando que o ping tá meio ruim ainda, mas o game acabou de lançar, né? Então, beleza. Vamos lá no mapa. Espaço pra selecionar a missão. Olha que top, velho! Mano, eu gostei demais desse game, velho. Épico solo. Cadê? Vamos clicar aqui. Olha que da hora, galera. Esse sistema de jogo, eu gosto muito, né? Como eu falei, o próprio sistema do Grandchase vem bem carregado nessa versão aqui, né? Vamos aceitar? É um bom dia para a batalha. Você tenta desafiar o Shadow Aodell? Não. Criado aqui. Eita, galera. A pancada já começou, hein, mano? Tá dando umas travadas. Eu devia ter diminuído essa confluturação, mas tudo bem. Vamos lá. Ai, tô tomando o pau das minas. Ai, calma! Calma, moças. Oh, toma essa. Ah, mano, que louco. Nossa. Pô, sério. A jogabilidade desse game é incrível. Então, toma. Ui. Calma, calma. Vamos lá, galera. Vamos acabar com essas minas aqui. Oh, toma. Pega essa esquiva. Oh. Sai, menina. Não. Nossa, fiquei cansado de ficar pulando demais. Ah. Opa, pega a esquiva. Nossa, essa fadiga, cara. Tem que saber jogar, mano. Não é só ficar pulando e tacando flecha, não, velho. Eu queria estar com o Shard de perto, mano. Oh, galera. Não vejo a hora de pegar logo. Toma essa. Oh. Toma. Ah, tem que ficar segurando o esquema. Pera, calma. Oh, eu tô tomando o pau aqui, mano. Não. Uh. Meu Deus, que louco. Oh, na moral. Eu nunca joguei um jogo que eu era um neguinho tão bonito e ao mesmo tempo tão foda, mano. Esse jogo é louco demais, velho. Pega essa, mulher. Oh. Toma. Ah, é agora, hein. Vou matar uma. Não, 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 não. Ai, caramba. Essa daqui, ó. Vamos. Você, toma essa. Uma foi. É agora. Toma. 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 É isso daí, maluco. Galera, esse aí é Kurt Bell. Todo travado, todo bugado. Porque o próprio PC... Não sei se sabe como é que é, né? Ha, ha, ha. Que? Eu estou desculpa. Eu não queria ter vocês dois envolvidos. E é isso aí, né, galera. Aqui, a gente vai começar a desenrolar toda a história, fazer um monte de coisas. E, é claro, começar a jogar junto. Adorei realmente esse game. E deixo aí como indicação dessa aqui que está pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, galera, não esquece de deixar aquele joinha. Hi, liar. Porque vale a pena, né, mano? Olha o joguinho que top. Se vocês quiserem ver mais vídeos, galera, deixa aí nos comentários. Eu sei que esse game é de PC, mas eu realmente estou afim de jogar ele. Fechou? I will also cut off all ties outside of the island. Na moral, essa Liri ficou melhor do que a Liri do Grand Chase normal. Valeu, galera. Hey, liar. Wait. Elves are so... What are you waiting for? What are you waiting for? Tchau, tchau.